Olá galerinha, no vídeo de hoje a gente está aqui com a minha mãe. Oi galerinha. E bom, no vídeo de ontem, se você não viu, está aqui em cima dos cards e o link na descrição do vídeo para você assistir que está super, hiper, mega divertido e enrolado. Galerinha, ontem eu e papai fomos no shopping sozinhos comprar o presente de dia das mães da mamãe. E bom, ontem a gente não entregou o presente para ela e eu acho que foi dia das mães. É, galerinha, olha o pedacinho de quando eles chegaram aqui em casa, o que eles fizeram comigo. Galerinha, chegamos aqui em casa, né pai? É, depois de muito tentar, né filha, andamos pra caramba, não foi? Sim. Mas ó, a gente, a gente comprou, vocês viram lá com a gente, né? Foi difícil, mas a gente conseguiu, achou que ela vai gostar. O que que você acha? Eu acho que ela vai gostar. O que que você acha? Eu acho que ela vai gostar. Eu também acho que ela vai gostar. A gente escolheu o vestido, né? E o sapo, olha a Duda como está cansada, gente. Muito difícil, né filha, escolher presente assim, sem ela. É, porque a gente fica com medo do tamanho, a gente fica com medo das cores, se vai combinar, se não vai. Acaba que a gente não sabe, né? Do dinheiro também, que só pediu 100 reais. E gente, como as coisas estão caras, né? É, gente, só abriu um montinho. Só deu o valor todo que a gente tinha já pra poder gastar. Então, bora lá, né? Então vamos lá entregar ela? Vamos. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oi. Chegaram? E aí? Quero o meu presente. Cadê o meu presente? Estava aqui em casa ansiosa, galerinha. Eles saíram os dois pro shopping pra comprar meus pretos. Cadê? Uh! Quantas louças? Cadê? Mas você não vai olhar agora. Que palhaçada é essa? Eles não foram comprar presentes pra dia das mães? Ah, de boa. Deixa eu ver só as bolsas. Aqui, olha a bolsa. Olha, olha, olha. Aê! Já olhou o dia das mães? É só amanhã. Tchau! Valeu, galerinha. Que gostoso. Que gostoso. Que gostoso. Que gostoso. Que gostoso. E galerinha, é hoje que a gente vai entregar o presente dia das mães. Porque é dia das mães. É. Hoje é domingo, dia das mães. Que bate no todo. Que bate no todo. Todo é valente. Que bate na gente. A gente vai pra cá. Pra quem afunda que eu fosse o mundo. Hey! Ai, meu Deus. Eu falava isso quando eu era pequena. Então, hoje é domingo, dia das mães. E hoje eu vou receber meus presentes. Adoro ganhar presente. Mas, se você não comprou presente pra sua mamãe, não fique triste. Porque você pode ter certeza que o melhor presente pra sua mamãe é você. Então, dê muito carinho, muito abraço, muito beijinho na sua mamãe no dia de hoje. Não só no dia de hoje, mas todos os dias. Porque a mamãe merece isso todos os dias. Mas, eu adoro presente, como todas as pessoas. E já que eu ganhei, eu tô louca pra ver meus presentes. O presente é meu ou o presente é seu? Porque o presente ela tá aqui tentando abrir. É meu? Não é meu. Tchau. Oh. Então, vamos lá. O primeiro presente ela tirou do saco da loja, para fazer propaganda da loja. Porque elas... Porque não, elas estão me pagando. Eles esqueceram de pedir pra embrulhar. Então, ela me deu só a caixa. Então, vamos lá. Eu vi ontem no vídeo dela e do papai, eu já sei mais ou menos o que é. Ahn. Ahn. Que bonitinho. Ai, gente. Olha, uma sapatilha. Gostei. Até que vocês tiveram um bom gosto. Pronto. Agora, resta saber se vai dar no meu pé. A mamãe calça 37, né? Calça 37. E a sapatilha é 37. Agora tem o próximo presente. Gente. Que a Duda já abriu e já deixou cair. E olha aqui. Dá licença. Deixa eu pegar no presente. Não, pera. Primeiro eu abri. Como é que vocês conseguiram comprar? Porque eu vi que o vídeo era 100 reais nessa loja. Com 100 reais. Nessa loja não tem nada de 100 reais. Mas, depois você vê. Primeiro vê isso aqui. Tinha promoção no dia das mães? Ahn. Mãe, eu te amo demais. Olha que lindo, galerinha. Olha o cartão que a Duda me deu. E o desenho que eu fiz. Você é minha rainha. Olha que lindo, galerinha. Melhor que todos os presentes de hoje foi esse. Então, se você não tem dinheiro pra comprar um presente pra sua mamãe, você não precisa. Faz isso. Faz um cartão bonito pra sua mãe. Pode. Olha aqui, gente. Olha que bonitinho que eu fiz. E ontem de noite, quando deu meia-noite, a Duda foi pro quarto dela e trouxe isso pra mim. Como pra vocês, tá ao contrário. Mas transcrição. Você é a melhor mãe do mundo. Te amo demais. Isso ontem meia-noite. Então, não tem presente que paga isso. Então, por isso que eu falei pra você que a gente gosta de presente. Gosta. Mas a gente gosta muito mais do carinho do filho. De você lembrar que é dia das mães. Que você abraçar. Que você beijar. Você dizer que ama sua mãe. Isso não tem preço. E isso nada paga. Então, já que eu ganhei meu presente, vamos ver, né? Amei. Os cartõezinhos. Pois. Foi as melhores coisas que eu ganhei hoje. Isso foi o cartão da loja que eu escrevi. Cartão da loja, mãe. Eu te amo demais. Foi as melhores coisas que eu ganhei hoje. Você pode ter certeza. O presente é meu, mas quem ama tudo é ela. Vocês estão vendo, né? Uai, eu sou criança. Ai, nossa. Meu Deus. Nossa, tem tanta cola que minha mão tá cheia de cola. Cadê? Cadê? Deixa eu botar aqui pra não sair do vestido. Uau. Ó. Eu mostro pra galerinha, mãe. Hum, galerinha. Olha que bonito. Um vestido. Ele é preto e combina com a sandália, ó. Olha, atrás. Olha, atrás, ali atrás. E preto com a sandália. Vai combinar. Vai combinar. Eu acho que vai combinar, é. Agora vamos ver se cabe em mim, né? Sim. Vou colocar, galerinha, meus presentes pra ver. Aqui, ó. Pega ali o cordãozinho e esse cordão que eu também ganhei da Duda. Esse foi o presente da escola. No dia das mães. No dia das mães, a Duda fez uma apresentação linda. E me deu de presente esse cordão. A escola, né? É, a escola deu de presente. Ó. Mas no caso, o presente foi você que me deu. Esse cordão e aqui dentro tem uma fotinho da Duda. Olha que bonito. Gente, sou eu mesmo, só que eu tô sem franja. Mãe, me presta aqui pra eu botar mais na frente. A escola pegou a fotinho aqui e tirou. Que a gente levamos pra escola pra fazer a matrícula. E essa foi a fotinho que a Duda fez a matrícula na escola. Muito linda. Amei. Aí você fecha e fica dentro da fotinho. E, gente, eu já enjei duas vezes e vai ser a primeira vez que eu vou fazer. É, esse foi o presente que a Duda me deu da escola. Eu gostei. Então, adorei. Você e papai arrasaram no presente. Não sei como vocês conseguiram 100 reais comprar um look completo. A gente, ó, deixa eu te falar. Um vestido e... A gente ia comprar um bermuda, só que era 70 reais. E aí não ia ficar o completo. E a gente achou o vestido. Então, vamos lá. Posso experimentar pra ver se vai dar? Pode. Então, pausa ali que eu vou lá experimentar e já volto. Então, tá bom, galerinha. A mamãe... Ui! A mamãe vai experimentar e daqui a pouco eu volto. Isso. E ela com o look completo. Vamos ver se deu em mim? Hum! E com vocês, mamãe! Oi, galerinha! O vestido coube. Olha! Olha que lindo! Eu adorei a escolha do vestido. Mas... Mas tem um probleminha. Mais um probleminha. A sapatilha não deu. A sapatilha, por mais que seja o meu número, ela é muito estreitinha. A forma é pequena. Ficou muito apertada. Não entrou no meu pé. Mas valeu a intenção. Eu vou na loja. Eu vou trocar por um número maior. Mas eu adorei o vestido. Olha! Olha que lindo! A sapatilha também adorei. Vou trocar. Estou com o meu colar que a Dudinha me deu. Aqui, ó. E... Cordão. Então, filha, muito obrigada pelos presentes. Eu amei. Mas pode ter certeza que o melhor presente que eu tenho hoje é você. Então, obrigada por ser essa filha carinhosa, amorosa, educada, obediente, que só me enche de orgulho. Muito, muito, muito obrigada. O melhor presente que eu tenho, eu ganhei há oito anos atrás. Então, vem cá. Não tem presente melhor no mundo do que essa pequena. Te amo muito, tá? Oxi, meu Deus. Então, galerinha, esse foi o vídeo. Corre lá na sua mamãe, abraça ela, beija muito ela, diz pra ela que você ama muito ela. Que você pode ter certeza que esse vai ser o melhor presente que ela vai ganhar hoje. Então, espero que vocês tenham gostado. Um beijo pra todas as mães que estão assistindo a gente hoje, né, Dudinha? Sim. Um beijo especial pra minha mãe. Um beijo especial pra minha sogra e pra todas as mamães que estão assistindo a gente. Tchau. Beijo bom. Até os próximos vídeos. Se vocês não são inscritos nos meus canais, clique nas fotos para se inscrever. E para assistir outros vídeos super legais, clique nas miniaturas. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.